Música Este ano em outubro a Constituição Federal completa 25 anos, mas que um documento oficial do país se tornou um marco para a democracia e a garantia de direitos fundamentais a todo cidadão. O relator-geral da Constituinte, o amazonense Bernardo Cabral, foi hoje homenageado pela Casa Legislativa. A iniciativa foi do deputado pelo PSD, Chico Preto. Para o povo amazonense em especial é um motivo de muito orgulho, porque há 25 anos atrás um amazonense, um deputado federal, que se destacava dentro de 513 deputados, mais 81 senadores. Este amazonense, que era deputado federal à época, tomou a relatoria desse processo, que é um marco histórico no nosso país, uma nova Constituição. E este amazonense se chama Bernardo Cabral, que foi deputado federal, foi senador pelo Amazonas, e que muito contribuiu para a história política do Amazonas, mas, por certo, escreveu o seu nome na história política do Brasil. Se não bastasse ele ser o relator da Constituinte mais importante que já houve nesse país até hoje, uma Constituinte democrática, que inclusive ela é tendente ao parlamentarismo, que é o que nós precisamos, eu acredito nisso, ele também. Então o Cabral é uma figura internacional, hoje é um cidadão do mundo, para nosso orgulho é um homem que tem o seu nome gravado em países da Europa, como Portugal, França, como Itália, então Israel, então essas coisas todas, essas visitas dele no mundo inteiro fazendo palestra, enaltecendo o nome da Amazônia, levando a nossa bandeira de intelectualidade, de político, de jurista, de amigo que ele é, dos amigos dele. Então isso aí realmente, essa homenagem que se faz hoje, mais uma homenagem que se faz a ele hoje, realmente no seu cartel é uma coisa justíssima. Me dá muita alegria, é que lá atrás, os catastrofistas diziam que essa Constituição não duraria seis meses, que o país ia ficar ingovernável, que seria uma coisa terrível. Se não fosse esta Constituição, o Brasil não estaria como está hoje, absolutamente respirando áreas democráticas. Houve um presidente que sofreu impeachment, o vice-presidente assumiu a República. Lá atrás, no governo militar, quando o presidente Costa e Silva teve um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral, quem assumiu o governo não foi o vice-presidente, foi uma junta militar. Com esta Constituição, Tamar Franco assumiu, houve eleição, tivemos o Hernando Henrique, oito anos, depois o Lula, oito anos, agora a presidente Dilma está no segundo mandato, ou seja, todos eles são devedores da Constituição Federal de 2018. De modo que eu vejo com muita alegria que foi obra do povo. Essas histórias aí, Constituição foi apadrinhada por A ou por B, absolutamente, foi o povo que foi para as ruas, brigou, lutou, e teve o sucesso que tem. De modo que eu estou muito alegre hoje, porque vê que o Ulisses tinha razão quando disse, esta Constituição terá cheiro de amanhã, e não cheiro de mofo. É uma bela homenagem que o deputado, o nobre e brilhante deputado Chico Preto, traz a essa casa. O meu padrinho de batismo, Bernardo Cabral, é uma das figuras de maior reconhecimento nacional da história da política do Estado, da história da política nacional, da política do país. Relator constituinte, ministro, deputado estadual, deputado federal, senador. Foi caçado porque era uma das principais vozes no combate à ditadura, à época, em 1969, dia 7 de fevereiro, eu não esqueço essa data nunca, porque, além de uma figura que eu admiro, que é o Mauro Coves, o meu avô foi caçado no mesmo dia, contemporâneo do Bernardo. E nós temos uma história de amizade familiar muito grande, de carinho, de respeito, mas eu tenho uma admiração por ele, por ele incondicional. Quem não conhece, que aprenda a admirar uma figura que eu cresci ouvindo as histórias e só ouvi coisa a bordeiro. A carta magna, a carta mãe, a lei das leis, a lei suprema, com tantas denominações, a Constituição Federal se estabeleceu ao longo de mais de duas décadas e teve influência direta nas decisões governamentais e na vida do povo brasileiro. Conheça agora, na matéria de Pérola Paula, os diversos aspectos desse documento. Ela está nas bibliotecas de todas as escolas e muitos já devem ter lido este documento e entendido pouca coisa. Mas é fato que esta carta magna é o que rege a vida dos brasileiros. A Constituição de 1988 trouxe profundas mudanças para o país, principalmente por consolidar a implementação da democracia. Com o fim da ditadura militar, o Brasil precisava se reconstruir e o primeiro passo era elaborar a lei mais importante, de forma a permitir o reconhecimento da dignidade humana e da cidadania. Sendo assim, foi instalada em 1987 no Congresso Nacional a Assembleia Constituinte, com a finalidade de elaborar a nova Carta Magna. E após muitas discussões, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição Federal Brasileira. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Com mais de 200 artigos e 70 emendas recebidas ao longo de 25 anos, é por meio da Constituição que os brasileiros têm a garantia dos direitos sociais, como a saúde e a educação. Por isso, nossa Carta Magna é chamada de Constituição Cidadã, pois tem como um dos objetivos fundamentais assegurar a todo cidadão o que for necessário para sua existência digna, além de condições de trabalho. Todas as leis elaboradas, votadas e aprovadas pelos parlamentares são baseadas a partir da Constituição Federal. Grande parte dos direitos garantidos depende da atuação do Estado e muitas dessas normas ainda não são cumpridas com eficácia, mas ainda assim é dever de todo brasileiro conhecer nossa Carta Magna, porque é por meio dela que será possível a construção de uma sociedade mais igualitária e fraterna. O aumento de crimes cometidos por menores de 18 anos vem causando polêmica e reacendendo a discussão sobre a redução da maioridade penal. Na Assembleia, o assunto foi debatido hoje em audiência pública. A gente precisa ouvir a sociedade, o homem público que ouve a população por certo erra menos. Então a gente precisa saber o que está pensando hoje cada pessoa. Tenho certeza que cada um dos parlamentares tem uma convicção própria. eu entendo que não é só diminuindo a idade penal que a gente vai resolver o problema de violência. A violência, os crimes, a juventude envolvida nessa violência, vítima também dessa violência, faz com que haja um sentimento da sociedade que talvez tenha que mudar essa idade. Então esse é o debate. Alguns que são a favor dessa redução, outros que são a favor de que continue e que se, logicamente, façam investimentos no poder público para garantir direito dos adolescentes, das crianças, dos menores. É uma ilusão achar que reduzindo a idade penal nós teremos segurança pública, que nós podemos andar tranquilamente nas ruas e nada vai acontecer. Isto é uma grande ilusão. Não vai mudar absolutamente nada em relação à nossa tranquilidade no nosso direito de viver de cidadão. O Fórum de Movimentos e Organizações Juvenis aqui do Amazonas tem uma posição contrária à redução da moralidade penal porque ela não vai resolver a situação da violência. e a gente está lutando mesmo pela implementação de políticas públicas de juventude para diminuir os índices de violência, aumentar a qualidade da escolaridade dos adolescentes, principalmente jovens, que, infelizmente, vêm a cometer atos infracionais. O deputado Cabo Maciel cobrou em plenário a convocação dos aprovados que estão no cadastro de reserva dos concursos da Polícia Militar e dos bombeiros. O parlamentar defende que a medida é fundamental para a política de segurança pública no interior do Estado. A gente está vendo o interior do Estado clamando segurança pública, a comissão tem procurado visitar os municípios realizando audiências públicas e a gente tem informado o governo de toda essa necessidade. Outros parlamentares têm viajado, as estruturas no interior estão muito carentes, o efetivo tem policiais, recebemos denúncia que tem policiais praticamente dobrando 48 horas de serviço pela falta de efetivo e a demanda que o município oferece. Nós só estamos reiterando esse pedido do governador que dê prioridade ao chamamento do cadastro reserva da Polícia Militar. O bombeiro hoje tem 560 homens e um efetivo muito pequeno para a expansão do Estado, principalmente a capital que é muito atendida. Nós estamos com viaturas muito ruins, viaturas necessitando de ser trocadas, reformadas e nós temos um problema que é os concursados do Corpo de Bombeiros. Precisa se chamar, são 431 concursados, é necessário chamar, formar esses bombeiros e colocá-los dentro das unidades. Até o final de julho a Assembleia Legislativa deve ganhar um novo portal. As câmaras municipais do interior também vão estar interligadas, como já havia sido anunciado pelo presidente da Leã, deputado Josué Neto. A ação conta com o apoio do Centro de Cooperação Técnica do Interior. Nós vamos estar informatizando as câmaras, nós vamos entregar um portal, que é um simplificado do portal da Assembleia, do novo portal. Cada uma das câmaras terá um portal, será entregue um computador, uma máquina fotográfica e a Assembleia também treinará um servidor de cada uma das câmaras para fazer a alimentação das informações diariamente. Para nós, eu como presidente e os vereadores, divulgarmos o nosso trabalho diante à frente das câmaras, por exemplo, as nossas indicações, nossos projetos de leis aprovados, então isso aí será muito importante para a gente. Então, parabéns ao Secote, que está dando esse suporte grande para as câmaras dos interiores e ao presidente também. Nós vamos entrar na área de informática, de informação, onde vamos prestar serviço junto às câmaras municipais, não só doando equipamentos de informática, como também ajudando essas câmaras a estarem inseridas no mundo digital. O presidente da Câmara, o vereador França, veio exatamente fazer essa solicitação de como ajudar com o site e a divulgação do município e que a Lúlio, nosso diretor de informática, Márcio, vim com a informação maravilhosa. É mais um passo que nós estamos dando em favor dessa parceria da Câmara Municipal com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Os dados revelados pelo IBGE a respeito do crescimento do trabalho infantil no Amazonas preocupam as autoridades. Na Assembleia, o deputado Wanderlei Dallas é a favor de políticas públicas voltadas para eliminar essa prática. Eu hoje ressaltei um projeto de lei de minha autoria que cria o dia e a semana desta erradicação. Ao mesmo tempo, demonstrei alguns dados do IBGE, problemas que existem ainda muitas crianças no Amazonas enquanto existe um compromisso para o mundo do Brasil através da presidenta do Brasil para até 2015 a erradicação do trabalho infantil. Nós no Amazonas caminhamos ao contrário. Apesar de muitas lutas do governo do Estado, há uma luta muito grande e nós estamos tentando ajudar de qualquer maneira para a erradicação do trabalho infantil no Estado do Amazonas. Após denúncias, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia fiscalizou na manhã desta quinta-feira uma empresa de envasamento de água de coco no conjunto Eldorado. No local, foram constatadas algumas irregularidades na manipulação do processo, o que resultou na interdição provisória do estabelecimento. A impermezação das paredes que está inadequada, é o processo de lavagem do coco que ainda não está sendo utilizado, que eles vão passar a utilizar lâmpadas sem proteção, lavagem das mãos a pia sem papel toalha, sabonete líquido para fazer a sepsesia das mãos. Então, são alguns detalhes que eles vão se enquadrar com autodifração. O PROCON vai fazer uma constatação, dar uma advertência para que a empresa se adeque no prazo de 30 dias. Após 30 dias, iremos voltar e vamos confirmar se realmente ela se adequou à situação. Isso não inclui a geração de nenhuma morta? Não, no momento não. A princípio, o primeiro passo, nós estamos dando uma advertência e dando um prazo para que ela se adeque. A Comissão de Defesa do Consumidor tem agido em várias frentes, muitas frentes, muitas pesquisas, muitas ações, muitas fiscalizações. E hoje, nós somos as ruas mais uma vez em parceria com a Delegacia do Consumidor, a Vigilância Sanitária e o PROCON, porque nós recebemos aqui denúncias com relação a uma água de coco que estava sendo comercializada nos sinais da cidade de Manaus. Nós, primeiramente, fizemos um levantamento pela comissão, constatamos que esse produto ele foge totalmente as especificações, as determinações e as legislações. Olá, boa tarde. Você acabou de assistir ao resumo das notícias do Parlamento Estadual desta quinta-feira, 13 de junho. Na manhã desta sexta, dia 14, uma audiência pública sobre os preparativos do Amazonas para a Copa de 2014 foi realizada no Plenário Rui Araújo. A iniciativa foi do deputado pelo PSC, Francisco Souza, que preside a Comissão Técnica Permanente de Turismo e Empreendedorismo da Assembleia. Estiveram presentes todos os agentes públicos que possuem relação com a matéria. E o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, recebeu a comitiva da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro para assinatura de termo de cooperação técnica que proporcionará àquele município uma nova lei orgânica. Detalhes sobre esses e outros assuntos você acompanha no telejornal ALEAN Notícias, às 8h30 da noite e no portal da Assembleia. Excelente fim de semana para você e até segunda-feira. ALEAN Notícias, a Câmara Municipal